Quando você pegar o seu apalpador, você começa aqui na ponta do alux, do dedão, encosta o apalpador e faz uma leve pressão. Não doeu? Beleza. Muda um milímetro pra lá. Ah, doeu. Nesse ponto que doeu, esse é o segredo. No ponto que doeu, você vai ali segurar na sua tolerância por até um minuto. Dentro desse tempo, muito provavelmente a dor que você está sentindo aqui no dedão, no alux, nesse ponto, ela vai sedar, vai parar de doer. Automaticamente, esse é um estímulo que veio para o cérebro e ele vai harmonizar esse ponto e a dor vai começar a passar, a cessar. Aí você muda de ponto. Tem lugar que vai doer demais, vai ser extremamente dolorido. Então, não aperte muito, vai na sua tolerância, o quanto você tolerar. E assim você vai fazendo, vai mudando, não tenha pressa. Lembre, você já está com essa dor há muito tempo. Pra que ter pressa? Tem que resolver tudo uma hora só. Vamos aos poucos. Como eu falei pra vocês, eu não tenho essa sensibilidade, eu posso apertar o quanto for o meu dedão, que eu não vou ter sensibilidade nenhuma. Muito provavelmente, se vocês fizerem assim nos seus dedões, no alux, vocês vão pular de dor. Por quê? Porque é o órgão representado que está em desequilíbrio. Como eu já falei, não é o meu caso. Então, nós temos a cabeça toda representada aqui na solinha aqui do dedão. Então, você vai fazer esse pressionamento por toda essa região. E os outros dedos também. Então, nos outros dedos, a parte representada na cabeça em si, do cérebro, é essa parte aqui de cima. Todos os outros dedos. Esse outro dedo, vem pro outro dedo, né? Opa, cadê a minha imagem aqui? O outro dedo, até chegar no dedinho. E vai doer. Com certeza vai doer e muito. Onde doer, é aquilo que eu falei. Doeu? Segura o instrumento ali. Eu vou fazer com... Vou fazer agora com o parafuso. Lembra que eu trouxe o parafuso aqui pra mostrar? Por exemplo, você não tem o apalpador. Não tem problema. Então, pega um parafusinho aí de cabeça redonda. Cadê a imagem aqui? Isso. Cabeça redonda, né? Olha lá. E a palpa. Oh, cadê a imagem? Subiu aqui, ó. A palpa. Deu um minuto? E já vai pro outro lado. Né? E você só vai ficar segurando no lugar que doer. Né? E você vai perceber que essa dor, ela vai diminuir no seu dedo. Então, você vai fazer isso em um pé. Fazer todo no pé. Aí depois você vai fazer isso no outro pé também. Nos outros dedos, nos outros pés. Tá ok? Então, essa é a dica. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto